Sabe, depois do término eu não tô legal Só de pensar é sério eu fico mal Não sei porquê você fez isso com a gente Já beijei outras bocas, só que nenhuma beija como a sua Tem um mistério, algo diferente que eu quero mais É sempre tão envolvente, mas nem te contei No beijo ainda dá pra enrolar, se quer saber Só não achei ninguém pra fazer amor como você Só tem uma solução Ensina esse truque pra alguém, pode ser Porque senão só faço com você Só faço com você Só faço com você Só tem uma solução Ensina esse truque pra alguém, pode ser Porque senão só faço com você Só faço com você Só faço com você Sabe, depois do término eu não tô legal Só de pensar é sério eu fico mal Não sei porquê você fez isso com a gente Já beijei outras bocas, só que nenhuma beija como a sua Tem um mistério, algo diferente que eu quero mais É sempre tão envolvente, mas nem te contei No beijo ainda dá pra enrolar, se quer saber Só não achei ninguém pra fazer amor como você Só tem uma solução Ensina esse truque pra alguém, pode ser Porque senão só faço com você Só faço com você Só faço com você Só tenho a solução Ensina esse truque pra alguém, pode ser Porque senão só faço com você Só faço com você